Mãe, entre todas as forças escorridas, você por Maria, serva preferida, Mãe, o meu Senhor, Mãe, o meu Salvador, Maria, Maria, cheia de graça e consolo, Vem a caminhar com seu povo, porta-mãe sinceras. Maria, cheia de graça e consolo, Vem a caminhar com seu povo, porta-mãe sinceras. Mãe, o meu Senhor, Mãe, o meu Salvador, Maria, Maria, cheia de graça e consolo, Vem a caminhar com seu povo, porta-mãe sinceras. Maria, cheia de graça e consolo, Vem a caminhar com seu povo, porta-mãe sinceras. 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 Ave Maria Com o amor divino dos peregrinos Nesta caminhada para além Com a escolonia, com a escolonia E o seu peregrino de Belém Ave Maria 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 Maria, Ave Maria Maria de Nazaré, Maria me cativou Fez mais forte a minha fé e por fim me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Maria de Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora irmã do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Foi pura do meu Senhor E cada mulher que a terra criou O traço de Deus Maria deixou O sonho de mãe Maria cantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe e deu pra seu Deus Maria do puro amor Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Vamos receber com grande alegria A imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição Viva a Mãe da Amazônia Viva a Mãe dos empobrecidos Viva a Mãe dos desempregados 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 Eu te saúdo Maria, Mãe, Mãe do meu Salvador Eu te saúdo Maria, Mãe, Mãe do meu Salvador Eu te saúdo em cada mulher desta nossa nação E acredita na vida, e não teme o seu ser do dragão Mulheres de história oprimidas, tamanha discriminação E com a voz e proclama, é hora de libertação Eu te saúdo Maria, Mãe do meu Salvador 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 Eu te saúdo em cada mulher desta nossa nação E acredita na vida, e não teme o seu ser do dragão Mulheres de história oprimidas, tamanha discriminação E com a voz e proclama, é hora de libertação Eu te saúdo Maria, Mãe do meu Salvador 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 Viva Nossa Senhora Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Poderia ser bem melhor para Nossa Senhora Boa tarde! 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 Jesus está oficialmente entregue a esta comunidade, nós vamos ouvir as palavras de recepção da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição. Irmãos e irmãs, boa tarde! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este momento de muita alegria que nos contagia a presença da Nossa Mãezinha querida, Nossa Senhora da Conceição, que veio nos visitar, nos abençoar e fortalecer a nossa fé e a nossa missão. Hoje é um dia importante para a nossa comunidade e também porque nós estamos vivendo o ano da fé e o ano da juventude. Três momentos da juventude a Nossa Igreja Católica está proporcionando. A campanha da fraternidade, a jornada mundial da juventude e no último domingo deste mês a DNJ, Dia Nacional da Juventude e a fé. Por que eu digo isso? Porque Maria, ela é um exemplo disso. Quando ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela era uma jovem de muita fé e muita confiança no Senhor. Disse sim ao Senhor e nos deu de presente Jesus, nosso Salvador. Ela é um símbolo, é a representação de tudo isso, de fé, de amor, de juventude. Cadê a juventude? Está presente? Cadê? Pois é, então hoje aqui nós estamos muito felizes com a presença de Nossa Senhora. E nós queremos lembrar que Nossa Senhora, em vários lugares que ela já apareceu, em Lourdes, em Fátima, em Guadalupe, em Manaus, em todos os lugares, ela pede sempre que a gente reze o terço pela salvação, pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. E nós, irmãos, precisamos rezar pela paz. Estamos num mundo de muita violência. É filhos matando o pai, é irmão matando o irmão. Salve Maria, tu és a estrela virgina de Nazaré. Salve Maria, tu és a estrela virgina de Nazaré. Salve Maria, tu és a estrela virgina de Nazaré. Estrela virgina de Nazaré. Eis a mãos bela entre as mulheres, cheia de raça espansa de José. Salve Maria, tu és a estrela virgina de Nazaré. Salve Maria, tu és a estrela virgina de Nazaré. Salve Maria, tu és a estrela virgina de Nazaré. Salve Maria, tu és a Association. Salve Maria, tu és a estrela virgina de Nazaré. Salve Maria, tu és a estrela virgina de Nazaré. E na vida busca sempre o que Deus quer O teu nome, o nome de cada mulher E na vida busca sempre o que Deus quer Como é bonito o teu rosto, Maria Paz e ternura, luz e adia Como é bonito o teu rosto, Maria Paz e ternura, luz e adia E agora nós vamos ter uma homenagem das crianças da primeira Eucaristia Que vão fazer uma homenagem a Nossa Senhora Cinco letras, cinco apenas, formam o nome de Maria Cada letra inicial tem palavra de Maria M é o princípio de mãe que se resume neste mundo Tudo que é belo e querido do encanto mais profundo A quer dizer o amor que nossa alma traduz Para venerar com ternura a Maria Mãe de Jesus E é a santa religião que existe para evangelizar Nos ensinando o caminho do bem e nos afastando do mal E é a inocência que vive nos corações infantis Do imaculado coração de Maria E dos ríos puros e gentis Ah, para ave Maria A mais bela oração que repete noite e dia nos lábios do bom cristão Cinco letras, cinco apenas, formam o nome de Maria Cada letra inicial tem palavras de Maria Mãe admirável, mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho Jesus Que é vida e caminho, verdade e luz Mãe admirável, mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho Jesus Que é vida e caminho, verdade e luz Mãezinha do céu Eu não sei rezar Sei te dizer Eu quero te amar Azul é teu manto O branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Viva Nossa Senhora da Conceição! Agora o trio da esperança A Karen Maria, a Cássia Luana e o Marcos Eduardo Vou entregar um pouquinho de flores para Nossa Senhora Com as fitas que eu saio pedindo das crianças para a Eucaristia As nossas súplicas, começando aqui pela Fabrícia Mãe querida, nós somos muitos Reconhecidos como especiais Mas nem sempre somos Pois vivemos num mundo globalizado Onde sofremos preconceitos e somos discriminados Mas seu filho Jesus não quer isso não Ele condena a discriminação Que era a igualdade entre irmãos Onde nós sintamos iguais Para vivermos com dignidade e paz Nos ajude para fortalecer a conscientização Para extinguirmos da sociedade a discriminação Nos abençoe e proteja E nos guarde em teu coração Nossa Senhora da Conceição Amém Nossa súplica, nossa mãe querida É por todas as famílias Pais, irmãos, tios, avós, idosos Em particulares enfermos Ó mãe querida Pede ao teu filho Jesus O alívio e a cura de todos os doentes E abençoa os jovens e adolescentes Acolhe em teu coração bondoso Todo o menor carente Ontem foi celebrado O dia de Nossa Senhora Conceição Aparecida Padroeira do nosso país E que quer todos os seus filhos e filhas Muito feliz Ela também é a padroeira das crianças Abençoa a mãe querida Abençoa a mãe querida Fortalece nossa fé E anima a nossa esperança Pois as crianças e os jovens As crianças e os jovens são o futuro e a esperança do nosso país São hoje o presente e o amanhã E serão o futuro Camine com eles na luz Para que nunca passem para o lado escuro Te pedimos Te pedimos Então pelas famílias Que são as mães sofridas Que são as mães sofridas Aquelas que choram diariamente Vendo seus filhos fora do caminho Levados pelo álcool Pelas drogas Nas ruas, nas gangues Praticando delitos Na prostituição E também iludidos Pelo consumismo cruel Matando e morrendo na violência E muitos estão na prisão Oh mãe querida O coração dessas mães São um poço Um vaso De sofrimento e dor Acolhe a todas Com teu carinho E teu amor E pede ao teu filho Jesus Para que Chame esses jovens Desse lado Que eles possam escutar O chamado de Deus O chamado de Jesus E voltem Para o convívio familiar E viverem sempre No caminho da luz Pois Leva Os pedidos dessas mães Sofridas Para o teu filho Jesus Pois nós confiamos muito em vós Mãe querida Nossa Senhora da Conceição Confiamos muito em vós Nas dificuldades Nos desafios A Senhora nossa medianeira É na travessia difícil É a Senhora que pela mão nos conduz Para o caminho A verdade A vida Que é o teu filho Jesus Vamos pedir uma bênção Para os trabalhadores rurais Nossos irmãos Nossos irmãos Indígenas Quilombolas Ribeirinhos Que vivem À margem do lago Do Maicá Juá E dos rios Curuauna Curuatinga Rio Mojú Arapiuns Amazonas Nosso Tapajós E tantos outros Pois são eles Que produzem os alimentos Para todos nós E com a chegada Música Vamos pedir uma bênção Para os trabalhadores urbanos Que são autônomos Os empregados Em firmas Escolas Hospitais No comércio Da construção civil Do transporte Fábricas E redes de comunicação E outros E também os funcionários públicos Com seus diferentes E valor Desde Algari Prefeito Governador E até o senador Servente Até o diretor Agente de saúde Ao ministro E doutor Policiais Seguranças Até o coronel Juiz Promotor E tantos outros Serviços Todos são profissionais E preciso da bênção De Deus E de Maria Para viverem Em paz Nós os pedimos Música Vamos pedir uma bênção Acompanhada de um apelo Para nossas autoridades Para que governe com justiça E dignidade Que seus planos de ação Sejam levados em conta Os mais pobres Sofridos E excluídos Pois eles são filhos de Deus E sonham com um mundo novo Abençoa E proteja Mãe querida Teus filhos Teu povo Que os grandes projetos Do governo Não tragam para nós A destruição Pois o governo É povo Neste mundo Tem uma missão Fazer as coisas Corretas Respeitando os direitos Humanos Da população Pois esse direito Está na constituição Que seja feito Adicençado pela justiça E que o objetivo Não seja o lucro Pois isso é pecado É cobiça Te pedimos Vamos pedir a nossa mãe querida Que interceda Junto a seu filho Jesus Pelo descanso eterno Dos nossos entes queridos Vamos lembrar Muitos deles Viveram nesta comunidade Como Lorivaldo Nogueira Que foi animador Deste distrito E das Sebes Que muito fez Pela evangelização E solidariedade Dos irmãos E dona Francisca Carvalho Ministra da Eucaristia Zeladora da igreja Que se dedicou Pela comunidade Em nome deles Pedimos descanso eterno Para todos os nossos irmãos Que Jesus salvador Lhe acolham com amor E vamos pedir também Pelas famílias Pelos que estão Desempregados Sem salário Abençoa e protege A todos E fortalece O compromisso Dos missionários Falar em missionários Recebindo o telefonema De um grande missionário Pedindo que hoje Diante da imagem De Nossa Senhora da Conceição A gente fizesse Pedidos Orações por ele Dona Esmeraldo Que lá Ele disse Que é árdua a missão Ele quer que a gente peça As bênçãos De Deus E também Muita luz Para que ele possa Cumprir a missão A ele confiada Por Jesus Vamos rezar também Por nosso Bispo Dom Flávio Giovenale Por todos os sacerdotes Por todos os Seminaristas Diáconos Religiosos e religiosas E por todas As nossas lideranças Enfim Todos aqueles Que se colocam A serviço Da evangelização Por isso Precisamos Concluir Com a oração Das vogações Senhor da Messe Pastor do rebanho Faz ressoar Em nossos ouvidos O teu forte Suave convite Vem E segue-me Derrama Sobre nós O teu espírito Que ele nos dê Sabedoria Para ver o caminho E generosidade Para seguir A tua voz Senhor Que a Messe Não se perca Por falta De operários Desperta As nossas comunidades Para a missão Ensina Nossa vida A ser serviço Fortalece Os que querem Dedicar-se Ao reino Na vida Consagrada E religiosa Senhor Que o rebanho Não pereça Por falta De pastores Sustenta A fidelidade Dos nossos bispos Padres E ministros Dá perseverança Aos nossos seminaristas Desperta Desperta o coração Dos nossos jovens Para o ministério Pastoral Na tua igreja Senhor da Besse E pastor Do rebanho Chama-nos Para o serviço Do teu povo Maria Mãe da igreja Modelos Dos servidores Do evangelho Ajuda-nos A responder sim Amém Pai, vai, missionário Enviado Testemunha Jesus Ressuscitado Pai, vai, missionário Enviado Testemunha Jesus Ressuscitado Como Maria Discípula Missionária A Mãe amada Do nosso Salvador Abençoando Nossa Caminhada Construiremos O reino Do Senhor Abençoando Nossa Caminhada Construiremos O reino Do Senhor Pai, vai, missionário Enviado Testemunha Jesus Ressuscitado Pai, vai, missionário Enviado Testemunha Jesus Ressuscitado E agora os nossos agradecimentos Agradecemos a equipe que acompanha Nossa Senhora E trouxe a imagem peregrina para nos visitar Nos mostrando um grande exemplo de humilde caminhar Que todos tenham saúde E paz Que Nossa Senhora continue lhes abençoar Essa é uma grande missão Que vocês fazem com a dedicação Que sejam abençoados e protegidos Por Jesus ressuscitado E Nossa Senhora da Conceição Amém Em nome da SEB e a Caminha da Justiça Queremos agradecer todas as pessoas presentes Principalmente as crianças, jovens Especialmente aquelas pessoas enfermas Que hoje puderam chegar até aqui Então em nome da comunidade Também São Paulo Apóstolo É uma alegria muito grande Por todos aqueles que precisam das nossas orações Especialmente para aquelas pessoas que estão doentes Que hoje ela derrame bênção E interceda junto ao seu filho Jesus Por todos nós aqui presentes Agora eu queria lembrar que Num dos evangelhos São Lucas Nos conta que Naquela festa de casamento Que faltou vinho Maria pediu para Jesus Que fizesse alguma coisa Ele disse Mulher, não chegou a minha hora Mas ela confiando No Filho de Deus Ela disse aos empregados Façam tudo o que lhe disser Ele foi e disse Enche as talhas de água E eles encheram E o milagre aconteceu Então Esse conselho Esse conselho De Maria Para aqueles empregados É para cada um de nós aqui Fazer o que Jesus quer E como é que nós sabemos O que Ele quer Através da palavra Palavra de Deus E dos acontecimentos Ao nosso redor Então nós vamos agradecer agora A presença da imagem Dizendo assim juntos Nós agradecemos Nós agradecemos A visita A visita Da imagem peregrina Da imagem peregrina De Nossa Senhora da Conceição Que veio nos abençoar Fortalecer a nossa missão A rainha da Amazônia E da nossa região Padroeira da nossa diocese Mãe da libertação Ô Maria Ô Maria Ô Maria Querida Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora da Conceição Onde Maria está Lá Lá está junto A Santíssima Trindade Lá está junto Então vamos também Agradecer O nosso Deus maior Ao nosso Deus criador Ao nosso Deus criador Ao nosso Deus filho Jesus salvador Ao Espírito Santo de amor Por sua presença entre nós Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Agora é o seguinte Vamos cantar Antes de cantar o canto final Tem uma 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 caixinha aí Quem quiser colaborar Para contribuir Eles estão fazendo 740 visitas E haja gasolina nisso Então vamos contribuir E outra coisa Quem não tiver Ofereça a sua pessoa O seu Espírito Peça Peça A proteção de Maria Que ela está pronta Para nós acolher E também E também Antes de cantar O canto final Quem quiser fazer Pedir uma bênção Para ele Trazer a oferta E também A gente quer ouvir A palavra de alguém Da equipe Tá Não Não Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Depois dele falar Pessoal da equipe Quem é A cidade Outra vez Sem bandeira Na equipe De alegres Que é verde Com alegria e entusiasmo Em sua padroeira Mãe desejos E risos E festes Santarei Santarei do color E bonito Das canções E das outras bojões Hoje os céus Faço vir este grito Não faz sempre Mais um Que a por nós E ao clamar Vem forte Vem forte Existe Estande Saudável сам Santarei Nunca mais Poleria Vem tirar hydrogen Seu coração Oh Virgem Maria Existe Saudável São Santarei Nunca mais Poleria Vem tirar Deus Do seu Coração Santo O caminho da verdade e a pia, encontramos o amado Jesus, mas sabemos que vós, Mãe querida, sois o atalho que a Cristo contou, este povo, piedosa, Senhora, os aplaudem com medo de pé. Entre esclavos e brancos implora, que alguém tem sempre mais sua fé. Volta a mão, jovem de Maria, resistente, santa emoção, salvarei nunca mais colheria, e te abro no seu coração. Volta a mão, jovem de Maria, resistente, santa emoção, salvarei nunca mais colheria, e te abro no seu coração. Viva Padreira do Brasil, viva as nossas famílias, viva a juventude, viva as nossas comunidades. Volta a mão, jovem de Maria, resistente, santa emoção, salvarei nunca mais colheria, e te abro no seu coração. Volta a mão, jovem de Maria, resistente, santa emoção, salvarei nunca mais colheria, e te abro no seu coração. Se dá pra gente outra vez Sem maneiras vivas Muitos de alegres quenenses Se dá festa de sua patueira Pra desejos de risos e pretes Só carinho, fofó e bonito Os canções e o ajudo da paixão Hoje os céus faz o rio estimido Roda e sempre nos luta com nós Troca a mão da Virgem Maria Nesse instante de santa emoção Santa rei nunca mais poderia Retirar hoje o seu coração Troca a mão da Virgem Maria Nesse instante de santa emoção Santa rei nunca mais poderia Retirar hoje o seu coração Agora a comunidade de São Paulo Apóstolo Vai também continuar fazendo a sua homenagem A Nossa Senhora e aos visitantes da Sérbia Camino da Justiça O hino da festa da comunidade de São Paulo Apóstolo Vamos lá fazendo a homenagem também O hino da festa de São Paulo Apóstolo Salve São Paulo Salve São Paulo, nosso protetor Grande missionário, evangelizador Salve São Paulo, nosso protetor Grande missionário, evangelizador Hoje o chamado Deus aceita a confissão Se voando no trabalho de uma nova construção Se voando no trabalho de uma nova construção Salve São Paulo Salve São Paulo, nosso protetor Grande missionário, evangelizador Salve São Paulo, nosso protetor Grande missionário, evangelizador A gente escolhe com nós Para ser o nosso patroel Ajuda ao testemunho e atendido Com justiça e amor verdadeiro Ajuda ao testemunho e atendido Com justiça e amor verdadeiro Salve São Paulo, nosso protetor Grande missionário, evangelizador Salve São Paulo, nosso protetor Grande missionário, evangelizador As cartas nos incentivam a vivermos em comunidade Destruindo o mal que nos terra Construindo a fraternidade Destruindo o mal que nos terra Construindo a fraternidade Salve São Paulo, nosso protetor Grande missionário, evangelizador Salve São Paulo, nosso protetor Grande missionário, evangelizador Salve São Paulo, apóstolo Salve, viva, viva, viva Viva Nossa Senhora da Conceição Viva, viva nossa comunidade Viva, viva Jesus Cristo, Salvador Viva Nossa Senhora da Rosa Mística Quero sempre te amar Deitar no teu colo Sentir teu perfume Teu carinho, matelo Ganhar Lágrimas de sangue dos seus olhos Estigue-me, partilho da alma Mãezinha, minha vida Para a igreja Para a igreja quero consumir Quero estar ao teu lado na cruz Sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura da cruz vou seguir Lágrimas de sangue dos seus olhos Estigue-me, partilho da alma Amém